Já saiu o resultado do SISU faz um certo tempo e eu tô um pouco atrasado pra gravar esse vídeo, mas eu não queria deixar passar batido. Então eu vou comentar com vocês rapidamente ali do meu resultado do Enem 2022 e do SISU 2023, no que que daria pra ser aprovado. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Theo e eu sou estudante de medicina da USP desde 2020. E em 2021 eu consegui a quinta maior nota do Brasil no Enem. E atualmente eu trabalho com o Enem, eu acompanho a prova, eu realmente gosto da prova, e eu dou um acompanhamento ali pros alunos que estão prestando a prova do Enem. Então eu sempre continuo fazendo a prova, mesmo depois de já estar na faculdade, pra continuar acompanhando ali, pra ver que aquilo que eu realmente falo funciona de verdade e até pra produzir um conteúdo legal pra vocês durante todo o ano. E pra quem tá chegando agora aqui no canal, só trazendo um panorama rapidinho ali da minha história com o Enem, a verdade é que eu presto o Enem pra valer mesmo desde 2019, que foi o meu terceiro colegial. Foi o primeiro ano em que eu prestei o vestibular a sério mesmo, que eu queria, medicina na USP era o meu grande foco. Mas então, lá no terceiro colegial, foi a primeira vez que eu prestei a prova, eu consegui sim uma aprovação, não passei na USP, mas passei em medicina na UFMG. E aí depois eu continuei estudando no outro ano, eu fui fazer medicina, então por um ano eu conciliei as duas coisas. Eu fiz medicina na UFMG e eu também estudei por causa da pandemia, então tava meio que tudo no EAD. E aí em 2020 eu continuei estudando e prestei a prova do Enem, e realmente consegui ali uma aprovação em medicina na USP, que era ali a faculdade dos meus sonhos, que eu sempre sonhei em passar, que pra mim, passar na USP era uma coisa impossível, completamente fora da minha realidade. Mas aí então, em 2021, eu já tava produzindo conteúdo aqui pro YouTube, pro Instagram, já tava trabalhando com o Enem, eu gostava muito da prova, fui fazer a prova mais uma vez, então foi ali o terceiro ano prestei na prova pra valer. E eu consegui o resultado ainda melhor, né? Eu consegui a quinta maior nota do Brasil, mesmo estando há um ano sem estudar. E aí depois, agora em 2022, eu continuei, mesmo não estando estudando pro Enem, eu continuei fazendo a prova pra trazer um conteúdo legal aqui pra vocês, até pra mostrar que aquilo que eu falo tem uma validade, tem uma aplicação na prova. E aí, com o meu resultado do Enem em 2022, eu tava esperando pra saber se era uma nota que daria ou não pra eu passar em medicina na USP de novo, ou pra passar em outros lugares pelo SISU, e eu fiquei nessa ansiedade ali, no mês de dezembro, no mês de janeiro, esperando o resultado. Mas enfim, pessoal, comentando ali sobre os meus resultados, primeiro lugar, a USP já liberou ali os aprovados pelo Enem, né? Os aprovados com a nota do Enem. E a nota de corte na medicina aqui em São Paulo, na USP Pinheiros, foi mais ou menos 833 e uns quebrados. E aí, a minha nota com os pesos da USP, ficou mais ou menos 846 e uns quebrados de média. Então, fiquei muito feliz, porque mais uma vez eu conseguiria passar com essa minha nota. Obviamente, eu não joguei a minha nota pra não pegar a vaga de ninguém. Mas, com a nota, comparando ali com a nota de corte, apesar de eu não saber em que classificação eu teria ficado, eu realmente consegui ali, supostamente, passar mais uma vez em medicina na USP. Isso é uma coisa que realmente me deixou muito feliz, porque ali, como eu falei pra vocês, é o meu segundo ano sem estudar. Eu entrei na faculdade em 2020, 2021 e 2022, eu não estudei nada, eu só realmente fiz a prova pra produzir um conteúdo aqui pra vocês. Mas falando também no SISU, assim como eu fiz no ano passado, esse ano eu joguei a minha nota ali logo no primeiro dia de parcial pra ver a minha classificação e, obviamente, eu tirei a minha nota, eu não deixei a minha nota pra não ficar atrapalhando os outros e pra não ocupar a vaga de ninguém, uma vaga que eu não iria ocupar. Então, eu joguei sim de curiosidade, eu joguei pra ver que classificação que eu estaria, mas depois eu tirei a minha nota realmente pra não atrapalhar ninguém. E aí, a faculdade que eu escolhi jogar foi na Medicina UFRJ, que eu acho que é a faculdade que estava mais concorrida dessa vez, agora que a USP saiu. E aí, eu joguei a minha nota e com a parcial, eu vou colocar aqui na tela pra vocês daqui, dava pra ver, eu consegui ficar em primeiro lugar das 50 vagas ali de ampla concorrência na UFRJ. E aí, depois, eu comparei também com a lista oficial, com a lista dos aprovados e, realmente, eu teria ficado em primeiro lugar na UFRJ. Isso é uma coisa também que me deixa muito feliz pra ver que, realmente, ali o meu resultado, aquilo que eu aprendi lá em 2020 estudando muito, mas que isso é uma coisa que continuou valendo, uma coisa que, mesmo depois de dois anos sem estudar, eu consigo aplicar na prova, que eu consigo ali traduzir aquilo em bons resultados. Mas, agora, o mais importante de tudo, você pode estar assistindo esse vídeo pensando, tá bom, tá, o cara passou na USP, o cara passou na UFRJ, mas e daí, o que eu tenho com isso? O cara já tá na faculdade, o que ele tá cursando? Por que tudo isso? Pra você que tá assistindo esse vídeo, talvez isso nem signifique nada, né? Você vai falar, o cara que passou em medicina na USP, agora passou ali de novo, na USP de novo, no outro ano, ah, grande coisa. Mas, na verdade, pra quem acompanha o canal e, principalmente, pra mim, isso é uma coisa que vale muito, uma coisa realmente muito importante. Justamente porque eu vivo o Enem. Eu vivo o Enem o ano inteiro. Eu acho que eu vivo o Enem até mais do que quando eu prestava o vestibular. Porque eu trabalho com o Enem, eu estudo o Enem, eu acompanho meus alunos que estão prestando o Enem, eu acompanho as mudanças, eu acompanho as notícias, então eu o ano inteiro vivendo ali o que é o Enem. E quando eu vou fazer a prova do Enem, apesar de eu ir ali, mas, assim, pra realmente aprender, pra me divertir ali com a prova, pra ver o que tá de diferente, se a prova tá fácil, tá difícil pra produzir um conteúdo legal, querendo ou não, junto com isso, tem muita expectativa e muita cobrança. Infelizmente. Infelizmente, eu sei que eu vou à prova e as pessoas esperam que eu tenha um resultado bom e que se eu tirar uma nota super ruim da prova, amanhã não tem ninguém dando credibilidade do que eu tô falando. Infelizmente, eu sei que as coisas são assim, não deveriam ser, mas são. Então, esse resultado, essa comprovação, digamos assim, infelizmente, é um mal necessário, é um mal necessário, mas que eu fico muito feliz em mostrar que realmente ali aquilo que eu falo, aquilo que eu ensino, aquilo que eu mostro no caminho dos estudos, dá resultado, tem constância, que mesmo depois de dois anos sem estudar, eu consegui continuar tirando essas notas. E ali por outro lado, e agora eu digo felizmente, isso até é uma cobrança pessoal minha, isso é realmente uma coisa minha, minha, até uma coisa pessoal, mas eu faço a prova como um desafio pra mim, não é um desafio me comparando com ninguém, é pra mim, é o meu desafio e melhor na prova, e mesmo sem estudar, continuar mantendo aquele resultado bom, continuar tirando notas altas, continuar tirando resultados que dariam pra passar em uma medicina na USP, por exemplo. Então isso aí é uma coisa pra mim, é um desafio pessoal, cada pessoa se desafia de alguma maneira, tem ali um desafio na vida, pra mim todos os anos, ir lá em novembro, fazer a prova do ENEM, conseguir um bom resultado, mesmo não usando esse resultado pra entrar na faculdade mais, é um desafio pessoal pra mim, e assim como em qualquer coisa, cumprir um resultado, cumprir um desafio com bons resultados, traz muita satisfação pessoal. E até aproveitando que esse aqui é um vídeo mais reflexivo, eu já deixo pra vocês ali qual que é o desafio que eu fiz pra mim mesmo, que eu me propus, que é passar em medicina na USP cinco anos consecutivos. Esse muito provavelmente vai ser o meu último ano prestando o ENEM, porque eu já tô ficando um pouco mais velho, já faz muito tempo que eu tô mexendo com isso, eu não sei se eu quero continuar fazendo o ENEM por tanto tempo, então provavelmente o ENEM 2023 vai ser o último ENEM que eu vou prestar, e ali, assim como eu consegui passar em 2019, medicina na USP de Bauru, 2020, 2021 e 2022 na USP de São Paulo, eu quero agora continuar em 2023 conseguindo uma aprovação em medicina na USP pra fechar ali cinco anos consecutivos pra ser medicina na USP. Como eu disse, eu não vou ocupar a vaga de ninguém, é uma aprovação fictícia, porque eu só vou comparar a minha nota, mas é o meu desafio pessoal, é o que eu coloquei como um desafio pra mim. E aproveitando a oportunidade, eu queria dizer que a minha mentoria tá com as inscrições abertas até o dia 8 de março, ou seja, a próxima quarta-feira. Esse vídeo aqui tá sendo postado na segunda, então a gente tem a terça e a quarta ainda se você tá assistindo esse vídeo. E se você tem interesse em conhecer ali todos os caminhos que eu utilizei pra estudar, todos os meus métodos, ali qual que era o caminho realmente das pedras que eu segui pra conseguir os resultados, pra conseguir essa constância há tantos anos fazendo a prova, mesmo sem estudar e conseguindo tirar bons resultados, é lá na mentoria que eu realmente pego na mão dos alunos e mostro ali o passo a passo por trás de tudo e dou um direcionamento completo. E pra quem ficou interessado na mentoria, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição do vídeo um site informativo com tudo que você vai receber na mentoria, com todas as aulas, todos os conteúdos, todo o acompanhamento. Então, pra quem tiver interesse, vocês vão ser muito bem-vindos. As inscrições estão abertas apenas até quarta-feira, dia 8 de março, às 23h59. Vai ser um grande prazer receber todos vocês. Por hoje, ficando por aqui, esse vídeo foi um pouco diferente dos outros vídeos do canal, mas como eu disse, foi uma reflexão que eu queria trazer aqui pro canal. Se você gostou dessa história, se você gostou da minha trajetória e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever pra ficar por dentro de todos os conteúdos que vão te ajudar com certeza a estudar melhor, conseguir resultados melhores na prova do Enem. Segue a gente também lá no Instagram, o Lastro Oficial, vou também deixar aqui também na descrição do vídeo. O Instagram tem um conteúdo bem legal, vale a pena acompanhar. Aquele abraço e bons estudos. e bons estudos.